No âmbito do Protocolo de Regularização das Areias, celebrado entre a Câmara Municipal e o Regimento de Engenharia nº 3, procedeu-se à execução dos trabalhos de contenção das areias. Esta ação teve como principal objetivo a abertura de uma vala ao longo da costa, por forma a evitar que os fortes ventos depositem as areias nos passeios e estradas, mitigando assim a erosão da costa. Neste espírito de colaboração com o Regimento de Engenharia nº 3, foi possível executar também trabalhos de regularização das areias na Praia dos Pescadores, complementado com a instalação de contentores dedicados à deposição de materiais de pesca e redes, contribuindo para melhorar o acesso aos equipamentos de pesca e à atividade da comunidade piscatória. Legenda Adriana Zanotto